Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos hoje resolver um problema que é bastante importante para as construções que a gente vai resolver depois, que é de dada uma circunferência, uma circunferência que eu estou chamando aqui de lâmida, que tem centro O e o raio conhecido, traçar uma tangente partindo desse ponto P que está fora da circunferência, até a circunferência, para transformar a tangente e a circunferência passando por P. Na verdade, a gente vai ver que a solução disso não é única, eu vou ter na verdade duas retas que passam por P e são tangentes a lâmida, isso por causa da posição relativa de P, se o P estivesse no interior da circunferência não existia nenhuma tangente, se o P estivesse sobre a circunferência existia exatamente uma tangente e o P estando no exterior tem duas tangentes, e a gente já deve ter falado isso em alguma das aulas de Geometria. Vamos começar a resolver esse exercício. Bom, para fazer a minha construção, eu vou ter que lembrar de algumas coisas. A tangente, a circunferência, é uma reta que é perpendicular à reta normal. O que é a reta normal? Reta normal é qualquer reta que passa pelo centro do círculo. Então, quando eu estiver resolvendo o meu exercício, eu posso vir aqui para um esboço, pensar na circunferência, aqui está o centro e aqui está fora. Quando eu resolver o meu problema, quando eu estiver em uma coisa assim, o que tem que acontecer é que esse ângulo tem que ser um ângulo reto. E a mesma coisa vai acontecer para cá. Como eu falei, a solução não vai ser única. Certo? Só que com isso, esse ângulo reto aqui vai me dar uma boa dica para resolver o exercício, porque se eu ligar o centro que eu tenho até o ponto que eu também tenho, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo, eu conheço esse vértice, conheço esse vértice, e ainda falta conhecer esse vértice aqui. Mas tem um jeito de eu conhecer esse vértice que é muito fácil. Por quê? Todo triângulo retângulo cabe numa semicircunferência. A semicircunferência é o arco capaz de 90. Então, se eu traçar uma circunferência de diâmetro a P, se eu traçar uma circunferência de diâmetro a P, essa semicircunferência vai bater exatamente no vértice que me interessa. Eu vou conseguir determinar esse terceiro ponto. Tendo os três pontos do triângulo, eu tenho o triângulo. E aí, é por isso que eu tenho uma outra solução aqui para baixo. É só eu completar a minha circunferência. Quer dizer, toda a minha estratégia está aqui. Agora eu tenho que descrever isso que eu quero fazer para ter uma construção de verdade. Isso daqui é só eu bolando a estratégia para resolver o exercício. Isso é quase sempre muito útil quando as construções vão ficando mais complicadas. Você vai usando o seu conhecimento de geometria plana e com esse conhecimento você vai justificando as coisas que você quer. Então, eu queria que esse ângulo aqui fosse reto. Para esse ângulo ser reto, esse triângulo tem que caber numa semicircunferência. Como eu conheço dois pontos diametralmente opostos aqui dessa semicircunferência, eu consigo achar essa semicircunferência, a circunferência toda. Tá bom? Então, vamos começar com a nossa construção aqui. Agora, esse esboço aqui é desnecessário, você não precisa desse esboço, tá? Você só tem que lembrar tudo o que você fez ali. Eu lembro mais ou menos o que eu fiz. Vamos ver como é que fica. Primeira coisa. Encontre o ponto médio de OP. Encontre o ponto médio de OP. Isso é importante. Chamar esse ponto médio de M. Tá? Segundo passo. Traçar a circunferência. de centro M e raio MP. Traçar uma circunferência de centro M, que é o ponto que você obteve no primeiro passo, e raio P. Vou chamar essa circunferência de... Gama. Tá? Três. Sejam. Sejam. A e B A e B igual a circunferência gama interseção com a circunferência lâmbida, que é a circunferência dada. Certo? Traçar as retas A P A e B. Tá? Esse é o último passo. Então, provavelmente, essa última coisa que eu fiz já é o resultado que está sendo pedido. Tá? Então, vamos repetir, repassar aqui tudo. Encontrar o ponto médio de OP. Isso aqui é um exercício antigo. Eu já deixei já pronto o meu aqui para não tomar tempo de fazer no desenho. Meu ponto M vai ser esse ponto M aqui. Tá? Isso eu fiz antes. Eu construí. Trazei a mediatriz e encontrei o ponto M. Tá? Depois, traçar a circunferência de centro M, raio MP. Então, eu vou ter que pegar o compasso. Centro em M, raio MP. Tá? Eu vou traçar a circunferência. E aqui, como eu sei que eu só preciso das interseções, ao invés de desenhar a circunferência toda e ficar escorregando aqui no quadro, eu vou abrir com a abertura que eu quero e já vou cortar aqui a circunferência. vou cortar essa outra circunferência aqui. Certo? Eu não preciso desenhar a circunferência, porque no passo seguinte já está me dizendo que o que vai ser interessante para mim são as interseções entre a circunferência que eu ia desenhar e a circunferência lambda dada. Então, ó, esse daqui é o ponto A. Esse daqui é o ponto B. Tá? É... Só para deixar mais... Se eu tivesse feito essa circunferência aqui, vale lembrar que como esse triângulo está todo numa semicircunferência, esse triângulo é retângulo. Certo? Não desenhei ali a circunferência, mas está justificado por que esse ângulo é reto. E aí, por último, traçar as retas que são pedidas. A reta... A reta P e a reta... P, B. Essa daqui. Tá bom? E aí está aí o nosso exercício resolvido. Legal? Até a próxima.